Não sei se todos vocês chegaram a olhar lá no Mudo, mas eu mandei uma pequena aula, uma aula bastante curta, de uns oito minutos, acredito eu, sobre uma breve introdução ao metabolismo. Então, nessa primeira área que a gente fez agora da disciplina, nós falamos basicamente sobre estrutura de proteínas e depois de função das enzimas. Agora, nessa segunda área, a gente vai entrar no segundo grande tema da disciplina, que é o metabolismo, o estudo do metabolismo. E a relação que a gente pode estabelecer entre essa primeira área com esta segunda, que a gente está iniciando, é justamente o papel que as enzimas, que a gente estudou na primeira área, vão ter nessa segunda área, quando a gente for falar de metabolismo. Isso eu tentei explicar de uma maneira bastante, vamos dizer assim, simples e direta, no vídeo que eu mandei para vocês, a importância das enzimas para o metabolismo celular, para o metabolismo de um organismo. E como o metabolismo, ele consiste de todas as reações enzimas que acontecem no organismo, as enzimas acabam sendo, digamos assim, os players fundamentais ou principais desse metabolismo. São elas que vão executar todas as etapas do metabolismo de um organismo. Todas as vias metabólicas, que são aquelas subdivisões que nós temos no metabolismo, são executadas por enzimas. Então, quando vocês ouvem falar de fotossíntese, quando vocês ouvem falar... Olá, Rinaldo. Alguma pergunta, Rinaldo? Acho que o microfone está aberto. Está dando um chiado bastante grande aqui. Tá. Vamos ver. Acho que agora deu. Tá. Vamos retornar aqui. Então, diante do que a gente tinha comentado, as enzimas se tornam, digamos assim, os players fundamentais do metabolismo. São elas que vão desempenhar e vão executar todas as etapas do metabolismo. aquelas vias metabólicas que... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, é. Então, acho que agora parou um pouquinho o som, né? O barulho. E aí, Laura, tudo bem? Tinha um sonzinho de fundo ali. Não sei se o Rinaldo conseguiu corrigir a questão do microfone ali, mas se precisar, depois tu manda alguma mensagem pelo chat ali, tá, Rinaldo? Muito bem. Então, dando continuidade, né? Então, quando vocês ouvem falar de fotossíntese, respiração celular, ciclo de Krebs, glicólise, né? Todos esses termos que vocês ouvem falar, muitas vezes, na mídia, né? Nas disciplinas que vocês estão fazendo, né? Todos esses termos se referem a vias metabólicas, né? Que são aquelas subdivisões, aquelas pequenas divisões que nós temos no metabolismo. E para iniciar, então, esse estudo do metabolismo, para iniciar, então, a discussão do metabolismo e como ele funciona, a primeira via metabólica que nós iremos discutir é justamente a fotossíntese, que é uma via metabólica extremamente fundamental, né? Extremamente importante que vocês conheçam como é que essa via funciona, a relação dela com as demais vias, né? Já que uma boa parte da área profissional de vocês compreende o estudo de plantas, né? Compreende o uso de plantas, enfim, de culturas, né? E elas vão depender dessa via metabólica para sobreviver, que é a fotossíntese, tá? Então, vamos lá. Então, lá no ensino médio, a gente costuma aprender, né? Não sei se todos vocês viram isso no ensino médio, né? Que a fotossíntese é uma via metabólica que consiste, basicamente, na conversão de CO2 e água em glicose e oxigênio. E essa conversão, essa junção do CO2 e da água para formar glicose, ela depende muito da energia luminosa, da energia obtida a partir da luz solar. Só que o que a gente não aprende lá no ensino fundamental e no ensino médio é que essa setinha aqui, né? Que está destacada aqui nessa cor meio rosa aqui, meio fúcsia, né? Ah, não sei. O Reinaldo colocou ali, gente, que não está aparecendo os slides. Vocês estão conseguindo ver os meus slides? O restante dos alunos? Eu estou vendo. Tá, então acho que é o teu equipamento, Reinaldo, que não está aparecendo, porque os demais alunos estão conseguindo observar. Deixa eu ver aqui. Não sei se você está conseguindo visualizar agora, não. Qualquer coisa, você coloca ali no chat uma mensagem para a gente, tá? Mas, a princípio, os demais alunos estão conseguindo ver. Talvez seja o teu equipamento aí, tá? Muito bem, então. O que não contam para a gente lá no ensino médio é que essa setinha aqui, que mostra a conversão de CO2 e água em glicose e oxigênio, ela não é uma simples seta. Ela envolve várias reações mediadas por enzimas. Então, ela não é uma seta única. O organismo, o ser fotossintetizante, ele não pega CO2 e água, junta isso e forma glicose e oxigênio. Não. Tem várias etapas necessárias para que isso aconteça. E esses organismos que têm essa capacidade, eles são conhecidos como seres fotossintetizantes, seres autotróficos, né? Tem várias denominações para esse grupo de organismo. E existem três grupos principais, né? Desses organismos que são capazes de fazer fotossíntese. Que são justamente as cianobactérias, que pertencem ao reino monera. Alguns micro-organismos do reino protista, euglenas, microalgas, enfim. E o grande reino, né? Que é o reino plantai, que aí compreende algas e as plantas vasculares. Então, esses três grupos aqui, eles são capazes de fazer fotossíntese, né? São considerados seres fotossintetizantes. Só que essa via metabólica, ela não é tão simples assim quanto a gente aprende. Tem várias etapas necessárias para que ocorra, então, essa condensação do CO2 e da água para formar a glicose e liberar oxigênio, tá? Para a gente poder entender um pouco como é que essa rota funciona, nós precisamos entender o que esse termo fotossíntese significa. O fotossíntese, ele pode ser desmembrado em dois termos. O primeiro termo que diz respeito à luz, né? Foto, de fóton, de energia luminosa, enfim, compreende um grupo de reações químicas, é um grupo, dá para se dizer assim, não vou dizer independente, mas é um grupo de reações, que tem por finalidade absorver a energia luminosa, essa energia que emana do Sol e transformar essa energia luminosa, que está representada aqui por esse raiozinho amarelo aqui, em energia química. O que seria essa transformação de energia luminosa em energia química? É usar essa energia luminosa para sintetizar algumas moléculas dentro da célula. Que moléculas são essas? NADPH e ATP. Então, o termo foto da fotossíntese diz respeito justamente a esse grupo de reações químicas que tem por finalidade absorver a energia do Sol, absorver a energia luminosa, e converter essa energia luminosa em energia química. Como que os organismos fazem isso? transformando NADP e hidrogênio em NADPH através da absorção dessa energia luminosa e transformando ADP e PI em ATP. E durante este processo, durante este processo de absorção de energia luminosa e o uso dessa energia para sintetizar compostos, para sintetizar NADPH e ATP, estas enzimas que fazem parte deste grupo de reações da fotossíntese vão acabar hidrolisando a água, vão quebrar a molécula de água e vão liberar oxigênio. Durante a quebra dessa molécula de água vai ser liberado elétrons. E estes elétrons aqui é que vão ser utilizados para formar essa ligação química entre o NADP e o hidrogênio e entre o último fosfato do ADP e um fosfato inorgânico. Esses elétrons é que vão participar desta síntese. Eles que vão servir como base para estabelecer aquela ligação química. Até aí tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta? Por enquanto, tudo beleza? Qualquer coisa, vocês me perguntem. E a segunda parte, o segundo termo que a gente pode desmembrar desse termo único chamado fotossíntese consiste justamente na síntese. Mas na síntese do quê? Na síntese de glicose. Notem que quando eu mostrei aquela reação anterior para vocês, ali eu tinha CO2 e água virando glicose e oxigênio. Água nós já temos aqui, oxigênio nós já temos aqui. No primeiro grupo de reações falta o CO2 e a glicose. O CO2, então, ele vai servir como substrato nesta outra etapa da fotossíntese, que são as etapas de síntese, para converter CO2 em glicose. Esta segunda etapa também é conhecida como ciclo de Calvin e também é conhecida como fase de fixação do CO2. Por que fixação? É quando este CO2 aqui é fixado dentro da célula e convertido à glicose. Só que esta etapa de síntese aqui necessita do NADPH e do ATP sintetizados na primeira etapa. Então, uma fase é dependente da outra. Se a primeira etapa não acontecer, a segunda etapa também não vai. Então, se essa primeira etapa aqui, por alguma razão, não acontecer, o organismo não conseguir absorver energia luminosa e pegar essa energia luminosa para sintetizar NADPH e ATP, esta segunda etapa de síntese não vai ocorrer também. Alguém de vocês aí pode estar se perguntando, tá, mas e se esta segunda etapa aqui não acontecer, a primeira vai acontecer? Também não. Se esta segunda etapa aqui não acontecer, a primeira também não vai acontecer. Por que, gente? Porque durante a síntese de glicose, a partir do CO2, este NADPH é reconvertido a NADP e hidrogênio. E esse ATP é reconvertido em ADP e fosfato inorgânico. E essas duas moléculas retornam para a primeira etapa da fotossíntese para fechar, então, este ciclo. Se não tiver essa reconversão aqui de NADPH em NADP e H+, vai faltar NADP e H+, para a primeira etapa. E aí, a primeira etapa também não vai acontecer. Se essa reconversão de ATP em ADP e fosfato não acontecer, a primeira etapa também não vai ter ADP e fosfato disponível para transformar novamente em ATP. Então, uma etapa é dependente da outra. uma sintetiza alguns compostos utilizando energia luminosa para serem usados na segunda e a segunda disponibiliza outros compostos necessários para a primeira etapa acontecer. Então, é uma via de mão dupla. Vai de uma fase para a outra e da outra para uma. Elas se comunicam e se interligam. Entenderam? Ficou claro isso? A gente vai estudar cada uma dessas etapas separadamente. Nós vamos estudar as reações dependentes de energia luminosa e as reações de fixação do CO2. Cada uma no seu tempo. Hoje, nós vamos começar com as reações dependentes da energia luminosa e na próxima aula a gente vai dar sequência estudando as reações de fixação do CO2. Então, se a gente for pensar, aquela reaçãozinha que a gente aprende lá no ensino médio, CO2 e água virando glicose e oxigênio, não é bem assim como nos contam. Ela não é bem assim. Primeiro, que o CO2 não se junta com a água para formar glicose. é a água que é hidrolisada para liberar o oxigênio e este CO2 aqui vai ser juntado depois para formar glicose com outros compostos. Com outros compostos. Então, são reações independentes. Reações independentes. Muito bem. para a gente para a gente mas e aí aí vem uma pergunta para que sintetizar a glicose na fotossíntese? Para que? Para que a planta precisa transformar CO2 em glicose? Em C6, H12, O6. Qual é a função? Qual é o objetivo disso? O objetivo, gente, é que a partir desta glicose aqui produzida na fotossíntese a planta sintetiza todos os demais compostos orgânicos que existem dentro dela. Aquele organismo fotossintetizante vai sintetizar todas as outras moléculas orgânicas a partir dessa glicose aqui sintetizada na fotossíntese. Isso significa dizer que todas as proteínas, todos os carboidratos, todos os lipídios, todos os ácidos nucleicos, todas as vitaminas que são compostos orgânicos presentes nos organismos fotossintetizantes derivam de uma única molécula, a glicose sintetizada na fotossíntese. Então, a glicose é o ponto de partida para a síntese de todas as moléculas orgânicas que um ser fotossintetizante possui. Além disso, além desta função de servir como precursor para a síntese de novas biomoléculas, essa glicose também vai ser utilizada por este ser fotossintetizante como fonte de energia. Nos períodos em que não tem luz solar, esse ser precisa sobreviver, ele precisa obter energia de algum lugar, da onde ele obtém energia desta glicose aqui. Então, muitas vezes, esta glicose sintetizada na fotossíntese vai ser armazenada na forma de carboidrato. Me citem um carboidrato que é armazenado em plantas e que é derivado dessa glicose. Alguém de vocês aí conhece? Saberia me dizer? Brutose? Brutose? Frutose? Pode ser. Onde que a gente encontra uma quantidade gigante de frutose? Em qual cultura? Qual cultura? É a banana, por exemplo? Banana e uma outra cultura aonde se usa para a produção de etanol. Ah, é claro, cana de açúcar. Cana de açúcar? Quem é que gosta de guarapa de cana? Quando a gente passa ali pela região da serra, ali sempre tem aquelas tendinhas, suco de cana, caldo de cana, enfim. Cana, o principal carboidrato que está sendo distribuído pelos vasos condutores ali na cana de açúcar é frutose. Essa frutose é sintetizada a partir desta glicose aqui. A frutose é um outro carboidrato, um monossacarídeo, que a gente vai comentar na sequência. Depois dessa aula de fotossíntese eu vou mostrar para vocês os tipos de carboidratos que existem e ela é sintetizada a partir desta glicose aqui. Tem um outro carboidrato, além da frutose. Quem mais arrisca aí? Um que é o vilão, é tido como o vilão para quem engordar não pode comer. quem não quer engordar não pode comer esse tal de carboidrato. Amido? Amido. Amido. Amido é um carboidrato. Amido é um carboidrato. O amido são várias glicoses uma ligada na outra. Elas são ligadas a uma cadeia de glicose. Se vocês lembrarem das proteínas que são uma cadeia de aminoácidos, é um polímero de aminoácidos, o amido é um polímero de glicoses. São várias glicoses, uma ligada na outra através de uma ligação química. Então, também, o amido é outro carboidrato. E tem um outro carboidrato que, talvez, vocês não associem o nome dele ao termo carboidrato, mas que é provavelmente o carboidrato mais abundante na face da terra. Não é amido, não é frutose, não é glicose. Celulose? Celulose. Ah, celulose. E o mais interessante, gente, a celulose também é um polímero de glicose, assim como o amido. Só que as glicoses estão ligadas de uma outra maneira. No amido, elas estão ligadas por um tipo de ligação química e na celulose elas estão ligadas por outro tipo de ligação química. É um pouquinho diferente. E isto faz toda a diferença para os organismos. Nós, por exemplo, como animais, nós só conseguimos digerir amido, porque as enzimas digestivas que têm o nosso trato digestivo só conseguem quebrar a ligação entre uma glicose e outra que está no amido. Elas não conseguem quebrar a ligação que está na celulose. Já tem outros organismos que conseguem digerir celulose, porque têm enzimas apropriadas para a digestão de celulose. Mas a celulose também é um carboidrato sintetizado a partir desta glicose aqui, sintetizada na fotossíntese. Ficou claro, gente? Beleza? Não sei se os demais estão entendendo. Posso seguir adiante, então? Qualquer coisa vocês me perguntem. Buenas! Então, a fotossíntese seria essa via metabólica composta por duas etapas. Uma etapa foto, dependente de luz e outra etapa de síntese, onde vai ocorrer a síntese de glicose. Para a gente poder entender um pouco como é que a fotossíntese funciona, principalmente nas plantas vasculares, que é, digamos assim, acho que o grupo de seres fotossintetizantes de maior interesse para a de vocês, nós precisamos entender um pouquinho, ou lembrar um pouquinho, da anatomia da folha, então a gente vai dar uma refrescada na memória de vocês na anatomia foliar, precisamos relembrar também a estrutura e a composição dos cloroplastos, que são justamente as organelas responsáveis pela fotossíntese, as duas fases da fotossíntese, a fase dependente de luz e a fase de síntese da glicose ocorrem dentro do cloroplasto, dentro do cloroplasto. E além de entender a estrutura e a composição do cloroplasto, nós precisamos entender também os pigmentos envolvidos na fotossíntese, os pigmentos responsáveis pela absorção da energia luminosa. Então nessa aula de hoje a gente vai seguir exatamente esses três passos, vamos começar pela anatomia da folha, vamos entender um pouquinho a estrutura e a composição do cloroplasto, dar uma relembrada, vamos falar um pouquinho sobre os pigmentos e aí por último nós vamos juntar esses três conhecimentos, esses três tópicos e discutir como é que a fase dependente de luz da fotossíntese acontece. Então nós precisamos detalhar um pouco desses três tópicos para poder entender a fotossíntese. Como é que está a memória de vocês em relação à anatomia da folha, a estrutura e a composição do cloroplasto, como é que está a memória de vocês em relação a isso? Está fresquinho? Precisa dar uma recapitulada? E aí? Silêncio. ninguém quer dizer que esqueceu um pouquinho ou não. Não tem problema, gente. É só para eu poder saber mais ou menos até onde eu tenho que me aprofundar. Então vamos lá. Vamos pegar então o corte aqui, a anatomia de uma folha em um corte transversal. essa folha aqui. Tá, beleza. O Victor colocou ali, a maioria das coisas está fresca. Então tá, beleza. Se vocês não lembrarem de alguma coisa, por favor, coloquem ali no chat, tá, gente? Então esse aqui é um corte transversal de uma folha, de uma planta muscular. C3 ou C4? Já vou perguntar para vocês então. Isso aqui é uma C3 ou uma C4? Ah, como é que eu sei se é C3 ou C4? Tem banha de canos, não tem, né? Não tem? Hã? Não tem. Então é C4. C4? C3. Eu sei que a diferença é banha de canos, eu achava que era C3 que tinha banha de canos. Não, a C3 não tem, Laura. C3 não tem. E outra característica, olhem na face debaixo da folha aqui, como é que se chama essa face mesmo? A debaixo e a de cima, lembram? A de baixo e a de cima. Isso, a debaixo e a de cima. A taxial e a baxial, né? Exatamente, tá? Então, na parte de baixo aqui da folha, nós temos os estômatos aqui. E na parte de cima, nós não temos. Isso é outra característica de C3. só tem estômatos na parte de baixo da folha, tá? A C4 tem nas duas. Tem nas duas. Tem nas duas epidermis. Na epiderme de cima e na epiderme de baixo. Mas não é só essa característica, tá? Na verdade, esses termos, C3 e C4, gente, não tem nada a ver com a anatomia da folha. tem a ver com a fotossíntese que esta planta faz. A C3 faz um tipo de fotossíntese e a C4 faz outro tipo. E por serem vias metabólicas levemente distintas, essas plantas tiveram que se adaptar e apresentar, digamos assim, adaptações a essa modificação nessas vias metabólicas. por isso que elas têm estômatos diferentes, tem bainha, bainha crãs. Isso tudo é uma adaptação para poder suprir essas leves diferenças na fotossíntese dessas duas plantas. Mas isso a gente vai comentar na próxima aula, tá? Próxima aula. Não vamos comentar hoje. Vamos pegar aqui o exemplo, então, só dessa C3 aqui. Corte transversal de folha. Nós vemos aqui, então, a epiderme aqui em cima, que são as células, a primeira camada de células da folha. Logo abaixo da epiderme nós vemos aqui um parênquima bem estruturado com células colunares, que alguns professores ensinam como parênquima palissádico, outros professores ensinam como parênquima colunar, enfim, depende do botânico que está dando aula para vocês. mas eu aprendi com o parênquima palissádico, porque as células parecem uns palitinhos, elas são em forma de coluna. Logo abaixo desse parênquima palissádico aqui vocês têm um parênquima chamado de parênquima lacunoso, por quê? Por que ele é lacunoso? Porque as células são mais afastadas, elas estão mais distantes umas das outras e tem essas lacunas aqui entre uma célula e outra. justamente essas lacunas são importantes para que os gases CO2 e oxigênio consigam difundir pela folha. Na parte de baixo aqui na epiderme da face abaxial da folha, nós temos aqui os estômatos, que são justamente aquelas células que abrem e fecham para permitir as trocas gasosas e de intervalos em intervalos aqui nós temos os feixes vasculares, são aquelas nervurinhas que a gente vê nas folhas, são os feixes vasculares aqui com o chilema e o floema. Então essa é a anatomia, a estrutura organizacional de uma folha de uma planta C3, tranquila, sem nenhum problema. O que vai nos interessar neste caso aqui da fotossíntese são esses dois parênquimas de células aqui, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Esses dois grupos de células aqui contém em seu interior uma quantidade muito grande de uma organela responsável pela fotossíntese, que é justamente o cloroplasto. Então se a gente for levar aquele corte para o microscópio, como a gente está vendo aqui, nós vamos ver que as células daqueles dois parênquimas ali, tanto aqui do palissádico quanto do lacunoso, eu não sei exatamente qual que é qual, acredito que aqui seja o lacunoso e aqui o palissádico, não sei. Não sei porque esses cortes aqui eu esqueci a fonte de onde eu peguei eles. Mas enfim, a gente vê que dentro dessas células tem uma alta densidade de organelas verdes que são os cloroplastos. Se a gente pegar então essas células aqui e fizer um maior aumento delas, nós vamos ver que o interior delas é praticamente o citoplasma, o citosol ali é repleto de cloroplastos. E se nós aumentarmos esses cloroplastos aqui, a gente vai conseguir ver que eles têm uma organização. O cloroplasto é uma organela extremamente organizada, formada por alguns componentes bastante fixos. Não sei se eu ia fazer uma pergunta agora, mas me dei conta, vocês chegaram em anatomia vegetal, morfologia, não sei, enfim, nessas disciplinas vegetais, vocês chegaram a ver isso em lâminas, em fotos, assim, bem claramente ou foi muito corrido, assim, um passão? Olá, tem alguém aí? Silêncio. A gente viu, foi médio, assim, então, podia ser um pouco mais aprofundado. Mais aprofundado. O Vitor colocou aqui também. Teve fotos, enfim, tá, beleza. Então, tá, só para eu saber o quanto eu tenho que explorar na questão dos cloroplastos. Se a gente destacar esse cloroplasto aqui, e trazer ele. Ah, aqui tem um videozinho, ó, mostrando, o, digamos assim, o giro que os cloroplastos fazem dentro das células vegetais. Aqui no meio, nessa parte vazia aqui, é onde está o vaculo, e eles ficam girando em torno do vaculo. Isso aqui, gente, infelizmente, a gente via em aulas práticas. A gente mesmo fazia o corte, colocava no microscópio, e observava isso ao vivo, assim, que é uma das questões que a pandemia nos impôs aí, e que fez com que vocês, infelizmente, não tivessem esse privilégio. Mas, enfim, se a gente, então, destacar esse cloroplasto, colocar ele em maior aumento, a gente vê ele como uma organela extremamente organizada. nessa metade que vocês estão vendo aqui com essa cor escura aqui, essa cor preta aqui, isso aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão feita com o cloroplasto. Então, se pegou um cloroplasto e se fez uma microscopia eletrônica sobre ele. Como é que se faz essa microscopia eletrônica? Se pega o tecido, se faz um corte extremamente fino, e espalha em cima desse tecido metais pesados, como chumbo, tungstênio, enfim, um desses metais. Depende muito da aplicação se usa um ou se usa outro. Mas se espalha metais pesados. A tendência desses metais é se depositarem onde tem alta densidade de proteína. E aí eles ficam ali depositados. Quando a gente aplica o feixe de elétrons na microscopia eletrônica, esses elétrons vão bater nesses metais e vão desviar. E vai acabar ficando essas manchas escuras aqui. Exatamente como a radiografia que a gente faz no hospital, só que inverso. Na radiografia fica branco e aqui fica preto. Só esse único detalhe. Aqui é o que a gente enxerga o inverso. E aí a gente vê olhando para o cloroplasto essas regiões extremamente densas aqui, pretas, umas linhas menos densas aqui, mas com uma certa densidade e alguns espaços vazios onde não tem uma densidade muito grande. Quando a gente vai desenhar isto que a gente está vendo na microscopia, nós chegamos então a esse esquema aqui, essa imagem que vocês estão vendo na outra metade do cloroplasto. Os espaços vazios aqui são justamente essas áreas mais esbranquiçadas aqui na imagem que nós chamamos de estroma, como se fosse um citoplasma do cloroplasto. Pensando no, fazendo uma analogia entre célula e cloroplasto, o estroma seria justamente o citoplasma desse cloroplasto. E espalhado por esse cloroplasto, nós encontramos essas estruturinhas aqui em forma de discos, empilhados assim, um disquinho em cima do outro, que correspondem justamente a essas partes mais escuras aqui na microscopia eletrônica. Essas partezinhas aqui em forma de disco, nós chamamos de grano. Esses disquinhos que nós temos ali são chamados de grano. A minha câmera está desligada. Gente, agora que a Laura falou aqui, deixa eu ver por quê. Deixa eu ver. Apareceu eu agora, hein? Apareceu. Tá. E o slide voltou? Sim. Tá, beleza. Tá. Não, nem me dei conta, gente, nem me dei conta que a câmera estava desligada. Agora eu vou aparecer aí. Então, tá. Vamos lá, então. Então, deixa eu voltar para o slide aqui. Então, essas regiões aqui, né, de maior densidade, que são esses discos aqui, nós chamamos de grano. Só que o que que forma esses discos? O que que faz com que esses discos estejam ali? Esses discos, gente, são compostos por membrana. Membrana bicamada lipídica, que nem a membrana plasmática. Só que essa membrana aqui, ela é toda dobradinha. ela vai se enrolando, vai se enrolando e formando esses discos, esses disquinhos que vocês estão vendo aqui, Aqui, nessa região aqui, dá para ver perfeitamente, ó. A membrana vai até lá, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai até aqui, volta, vai, volta, e assim ela vai fazendo. Ela vai se dobrando, se dobrando e formando esses discos. Deixa eu fazer uma pequena pergunta para vocês. Por que será que existe essas estruturas aqui em forma de disco que lembra uma parabólica, vamos dizer assim, um receptor, assim, dentro do cloroplasto que é a organela responsável pela fotossíntese? Qual a função de eu ter ali uma membrana toda dobrada em forma de disco dentro de uma organela responsável pela fotossíntese? O que vocês imaginam, assim, que relação isso tem, esse formato, né, desses discos aqui tem com a fotossíntese? Esse cloroplasto, ele não tem essa forma ao acaso, gente. é tudo muito bem estruturado para ter uma determinada função. Por que será que isso aqui está na forma de disco? Arrisquem, gente, deem um palpite, não fiquem tão quietos. O Vitor colocou ali, absorver mais luz, fala, Laura. A tecnologia é com uma parabólica, né? Exatamente. Para receber mais radiação luminosa. O Bernardo colocou ali, superfície de contato. Tudo isso que vocês falaram está correto. Se eu tiver uma estrutura em forma de disco, isso aumenta a superfície de contato, aumenta a absorção de energia luminosa, e maximiza a fotossíntese. E aí eu posso perguntar para vocês uma outra coisa. Aonde que vocês acham, em qual parte desse cloroplasto aqui, que eu vou encontrar as enzimas responsáveis pela fotossíntese? Onde que elas vão estar? Nesses discos. Só podem estar ali. Elas não vão estar aqui no estroma, que é essa parte menos densa aqui, como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Não, elas vão estar nos discos. Porque é justamente eles que vão absorver luz. Eles que vão fazer essa captação da energia luminosa. Então é tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pensado. Não vou dizer pensado porque a gente leva para um outro lado que é o design inteligente, que não eu não concordo com essa teoria do design inteligente. Mas enfim. Mas tudo muito bem estruturado para que se maximize a função dessa organela. A questão do design inteligente a gente pode conversar em outro momento. Mas enfim. Muito bem, então. Só para mostrar para vocês, isso aqui é uma microscopia eletrônica reconstruída em computador daqueles discos que eu mostrei para vocês. Isso aqui é de uma de uma uma espécie de espinafre. Eu não lembro exatamente qual espécie agora, mas é de um dos espinafres da vida, do gênero do espinafre. Foi feita uma microscopia eletrônica e foi reconstruído esses discos no computador. Foi feita uma reconstrução. E aqui vocês podem ver perfeitamente. Cada disquinho aqui é como se fosse um saco, uma bolsa achatada onde nós temos a membrana revestindo esse saco e aí tem uma parte interna que é o lúmen, que é o interior desse disco e a parte externa que fica voltada para fora. E uma outra coisa interessante que está destacada aqui em verde é que essa pilha de discos aqui se comunica com a pilha do lado. Essa membrana que forma esse disco aqui muitas vezes ela sai e forma o disco do lado. É tudo interconectado. Está tudo interconectado. Todos os discos todas essas pilhas de disco estão interconectadas. E essa membrana que forma esse disco aqui nós chamamos ela de membrana tilacoite. O nome dela é membrana tilacoite. Assim como tem a membrana plasmática como tem a membrana mitocondrial aqui nós temos a membrana tilacoite. E como é essa membrana tilacoite que forma esses discos é justamente nesta membrana tilacoite que nós vamos encontrar as enzimas responsáveis pela fotossíntese. Então se eu destacar aqui alguns grânons desses aqui e colocar eles em maior aumento como está nesse esqueminha aqui e depois destacar uma pequena partezinha aqui um, dois, três discos aqui nós podemos ver que a parte interna o lúmen aqui dos discos é tudo interconectado esse que se conecta com o de baixo que vai se conectar com a pilha do lado esse aqui provavelmente tem uma conexão com uma outra pilha com o disco de cima enfim que não está aparecendo aqui e esta membrana aqui que forma esse disco que forma esse saco que nós chamamos de membrana tilacoide é nela que nós vamos encontrar as enzimas aqui que fazem a fotossíntese responsáveis pela fotossíntese esses desenhos esses esqueminhas aqui coloridos aqui que vocês estão vendo são as enzimas que fazem parte da fotossíntese que executam a fotossíntese então elas estão espalhadas por esse disco aqui em maior destaque e aí eu vou fazer uma uma autopromoção aqui essas imagens aqui são bai eu mesmo fui eu que construí essas imagens do PDB então nós temos aqui cinco enzimas diferentes que vão participar dessa primeira parte da fotossíntese que é a fase dependente de luz então elas estão localizadas nesta membraninha aqui na membrana de lacoide que compõe então que faz parte desses discos denominados de grano que estão no interior dos cloroplastos ficou claro isso gente sim vai ficar mais claro agora quando eu mostrar esse vídeo para vocês que eu acho um dos vídeos mais lindos já produzidos nos últimos tempos é uma coisa impressionante a qualidade e a beleza desse vídeo esse vídeo ele vai mostrar o seguinte é como se nós estivéssemos flutuando numa floresta e aí nós vamos se aproximando de uma folha de uma planta e vamos literalmente entrar nessa folha vamos entrar por um estômato passar pelo estômato entrar nos parênquimas lacunoso e palissádico ali da folha depois entrar numa dessas células de um desses parênquimas entrar no cloroplasto e chegar literalmente em cima de um grano para visualizar como é que é esse grano assim muito bem então vamos lá deixa eu largar o videozinho então nós estamos aqui passeando na floresta literalmente e aí nós vamos se aproximando da superfície da folha de uma das faces onde tem o cloroplasto onde tem o cloroplasto desculpa onde tem os estômatos vamos começar a ver as irregularidades da superfície da folha as células todas irregulares e quanto mais a gente vai se aproximando vocês começam a visualizar essas estruturinhas abertas aqui aqui tem algumas fechadas aqui tem uma aqui tem outra aqui tem outra aqui tem outra aqui tem outra isso aqui são os estômatos são os estômatos alguns estão abertos alguns estão fechados então a gente vai entrar por um desses estômatos se aproximando vejam que aqui tem uma célula estomática e aqui tem a outra célula estomática e aqui são células da epiderme da folha são essas duas aqui que abrem e fecham para fazer o movimento do estômato agora a gente entra e aqui a gente está vendo as células do parênquima lacunoso vejam que elas são afastadas umas das outras o parênquima palissádico está lá em cima a gente não chegou perto dele ainda então a gente vai dar uma viajada por esse parênquima lacunoso e a gente vai começar a ver aqui em cima vocês estão começando a ver as células colunares aquelas que eu mostrei para vocês que é justamente o parênquima palissádico aquelas celulazinhas em forma de colunas nós estamos entrando e olhando elas por baixo a gente vai se aproximando a gente consegue ver as organelas dentro das células vai se aproximando se aproximando até que a gente vai entrar numa dessas células e aí a gente já começa a observar algumas organelas aqui retículo endoplasmático liso complexo de Golgi mitocôndria aqui outra mitocôndria e aqui atrás está começando a aparecer um cloroplasto aqui e vamos se aproximar passar por essas organelas todas e vamos se aproximar dos cloroplastos os cloroplastos estão em verde e as mitocôndrias aqui nesse lilás todo aqui que vocês estão vendo vamos se aproximar do cloroplasto vamos passar a primeira membrana do cloroplasto que ele tem uma membrana externa depois uma membrana interna e aí vamos chegar na membrana tilacote então aqui tem uma membrana externa do cloroplasto que nós vamos ultrapassar agora e passamos já estamos passando de novo agora aqui a membrana interna e vamos começar a chegar agora no estroma do cloroplasto no citoplasma desse cloroplasto e aí nós começamos a ver aqui as pilhas de discos que nós tínhamos comentado no slide anterior os granos aqui e vejam que esta pilha aqui se comunica com a pilha do lado aqui tem uma membrana aqui comunicando esta aqui se comunica com a do lado todas elas estão interligadas essa aqui se comunica com uma aqui essa aqui com essa daqui essa aqui com aquela de lá e assim por diante e aí nós vamos se aproximando se aproximando se aproximando cada vez mais desses granos e começamos a ver agora na superfície desses granos aqui as enzimas que eu comentei para vocês que são responsáveis por essa primeira fase da fotossíntese então vocês vão começar a visualizar aqui nesse verde mais ervilha nesse verde mais vivo aqui mais cor de grama em azul aqui tem alguns metabólitos em branco aqui em pequenininho que vão ir de uma enzima para outra para poder então a fotossíntese acontecer e aí a gente vai se aproximando se aproximando tem algumas enzimas trabalhando ali literalmente vocês estão vendo algumas partes da enzima girando algumas moléculas se movimentando aqui de uma enzima para outra indo de um sítio catalítico para outro essa é a superfície do grânum gente a luz solar a energia luminosa vai incidir aqui em cima vai incidir nessas enzimas aqui tem algumas dessas enzimas que são responsáveis por capturar essa energia luminosa outras são responsáveis por outras coisas mas algumas delas algumas dessas que estão aqui eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês são responsáveis por capturar essa energia luminosa por captar por absorver essa energia luminosa então elas estão aqui justamente nessa parabólica nessa antena recebendo toda a radiação solar esse vídeo tem no youtube depois eu posso mandar o link para vocês lá no mudo com ele completo para vocês visualizarem ele de uma única vez então aqui a gente consegue observar vários metabólitos vários substratos das enzimas aqui indo de uma enzima para outra algumas enzimas trabalhando só não está aparecendo não foi mostrado nesse vídeo aqui os fótons de luz incidindo e a radiação luminosa sendo absorvida sendo captada mas essa é a superfície de um grânum dentro do cloroplasto eu acho esse vídeo fantástico isso aqui é algo que a gente demoraria muito tempo para explicar para vocês num quadro em duas dimensões aqui a gente consegue visualizar isso em três dimensões como se estivesse dentro da planta dentro da folha é algo fantástico eu realmente fico muito sensibilizado com esse tipo de material eu gosto muito tem um apreço muito grande para esse tipo de material entenderam isso gente? ficou claro? certo? dúvidas? até aí tudo tranquilo? alguém tem alguma pergunta? beleza Vitor eu gosto muito desse vídeo acho ele fantástico aqui se vocês quiserem então os os PDBID de cada uma das moléculas que apareceram ali no vídeo aqui o 3DAM 1XDN 1C17 1JB0 e assim por diante cada proteína cada enzima que apareceu ali está listado aqui muito bem bom observando essa estrutura toda do cloroplasto nós podemos dizer que entre as principais moléculas que compõem esse cloroplasto de longe as proteínas são as mais abundantes justamente por quê porque como as enzimas na sua grande maioria são proteínas 99,999% das enzimas são proteínas e no cloroplasto nós temos todas as enzimas responsáveis pela fotossíntese é bem provável que as proteínas sejam as principais moléculas ou as moléculas mais abundantes no cloroplasto então a gente tem aqui de 30 a 55% do cloroplasto são proteínas aquelas proteínas responsáveis pela fotossíntese por captar luz solar por transformar essa energia luminosa em energia química o segundo grupo de moléculas o segundo grupo de macromoléculas mais abundantes são os lipídios justamente por causa da membrana tilacoide como tem muita membrana tilacoide dentro do cloroplasto vai ter muito lipídio porque a membrana é uma bicamada lipídica e a terceira classe de moléculas que são extremamente importantes também no cloroplasto são os pigmentos que aí dá em torno de 15% mais ou menos do cloroplasto é pigmentos 20 a 30% são lipídios e de 30 a 55% aí são proteínas então nós vamos ver dessas três classes aqui de macromoléculas nós vamos estudar as proteínas e os pigmentos que estão ali presentes no cloroplasto justamente por que gente porque são as proteínas que vão captar vão auxiliar na captura da energia solar e os pigmentos também vão participar da captura da energia solar vão trabalhar juntos as proteínas e os pigmentos além disso as proteínas também vão atuar como enzimas para poder fazer com que a fotossíntese aconteça então nós vamos dar uma estudadinha nesses dois grupos aqui as proteínas e os pigmentos muito bem então como eu tinha mostrado para vocês anteriormente lá na membrana de lacoide ali naquela membrana do grano que eu mostrei para vocês nós temos cinco proteínas que participam desta primeira etapa da fotossíntese que é justamente as reações dependentes de luz essas proteínas são a ATP sintase que era aquela que se mexia no vídeo aquela que girava sabe que estava girando ali é a ATP sintase vai ser responsável pela síntese ATP aquele ATP que eu comentei lá no início da aula além da ATP sintase nós vamos ter o que nós chamamos de fotossistemas aqui abreviados por PS de fotossistema então aqui nós temos o fotossistema 1 e o fotossistema 2 são dois tipos de fotossistemas e aí pelo nome dessas proteínas vocês já podem prever o que elas vão fazer né fotossistema são justamente essas proteínas aqui que vão ser responsáveis por auxiliar o cloroplasto na absorção de energia luminosa junto com os pigmentos junto com os pigmentos nós já vamos destrinchar um pouquinho mais esses fotossistemas aqui que eles são extremamente importantes uma outra enzima que está ali é o citocromo B6F que tem essa estrutura aqui ele está também presente ali na membrana antilacoide e os complexos antena que a gente chama de LHC Light Harvesting Complex ou complexo antena traduzindo complexo antena que também são proteínas responsáveis ou auxiliares na captura da energia luminosa então essas cinco proteínas aqui são as que participam dessa primeira etapa da fotossíntese que participam dessa primeira fase da fotossíntese ATP sintase os dois fotossistemas o citocromo e o complexo antena o LHC2 tá muito bem junto com essas proteínas aqui como eu tinha comentado antes pra vocês nós temos os pigmentos quais são os pigmentos que vocês conhecem aí que estão presentes nas plantas escrevam ali ou digam aqui pra mim aqui tem um já já está escrito aqui por que que as plantas são verdes a Laura colocou ali clorofila xantofila que mais gente tem outros pigmentos que vocês conhecem também alguém caroteno eu ia comentar agora Laura eu que uso óculos sempre escutei a minha avó dizia assim comer cenoura faz bem pros olhos e me entupia de cenoura quando era criança odiava bendita cenoura depois de adulto passei a gostar mas na época eu odiava a bendita cenoura porque aquela coisa não porque tu tem problema de visdão tem que comer não sei o que parará por que gente cenoura tem uma alta quantidade de caroteno e caroteno é um pigmento que absorve energia luminosa e justamente a partir do caroteno que a nossa retina sintetiza o pigmento que capta a luz lá na nossa retina que é o retinal o caroteno vai servir como precursor para a síntese de retinal que vai estar lá na nossa retina captando a luz que está chegando lá então nas plantas nós temos as mesmas coisas nós temos esses pigmentos que capturam que absorvem a energia luminosa um deles é a clorofila que tem essa estrutura química aqui bem complexa ela tem uma cauda aqui que a gente chama de cauda fitol que é composta por um monte de átomos de carbono aqui e algumas metil aqui e tem esta parte aqui que nós chamamos de antena ou cabeça da clorofila dependendo do livro que é uma região extremamente complexa em termos de composição que é justamente a região que vai absorver a energia luminosa é justamente esta região aqui essa região nós chamamos aqui de grupo ela é derivada do grupo M muito similar ao grupo M da hemoglobina a hemoglobina tem uma estrutura parecida com essa só que em vez de ter magnésio aqui no meio tem ferro e na clorofila nós temos magnésio e é essa região aqui com esse monte de duplas ligações químicas aqui que vai absorver energia luminosa para uma substância absorver energia luminosa quanto mais duplas ligações ela tiver mais ela vai absorver energia luminosa então existem dois tipos de clorofilas nos seres fotossintetizantes a clorofila A que é essa que está mostrada aqui e a clorofila B que daí em vez de ter um CH3 aqui nesta posição aqui tem um CHO tem um CHO aqui e tem as bactériofilas que daí mudam um pouquinho essa região aqui mas se não ver ao caso mais importante é que esta região aqui da clorofila é que vai absorver a energia luminosa então além das clorofilas nós temos outros pigmentos nós temos por exemplo aqui a ficoeritribilina que é um tipo de chantofila o beta-caroteno a luteína que é outro tipo de chantofila também e notem gente que todas elas têm muitas duplas ligações o beta-caroteno tem um monte de duplas ligações a luteína tem um monte de duplas ligações a ficoeritribilina também tem então todas essas duplas ligações favorecem a absorção de energia luminosa por essas substâncias por isso que eles têm um papel fundamental na fotossíntese porque elas vão absorver boa parte da energia luminosa que vai incidir lá no cloroplasto muito bem a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte qual é a relação desses pigmentos que eu acabei de mostrar aqui para vocês esses aqui com essas proteínas que participam aqui da absorção de energia luminosa o fotossistema 1 e o fotossistema 2 porque isto aqui é uma proteína isso aqui é uma proteína formada por aminoácidos por estrutura primária secundária terciária quaternária alfa hélices beta folhas tudo aquilo que a gente viu na primeira área e isso aqui são pigmentos são substâncias químicas não são proteínas não são lipídios não são cabidratos não são ácidos nucleicos são pigmentos e ambos participam da absorção da energia luminosa qual é a relação entre eles então a relação até tu colocou ali Laura elas absorvem luz isso seria a relação funcional mas eu quero saber a relação estrutural desses dois grupos de substâncias as proteínas fotossistema 1 fotossistema 2 e esses pigmentos do ponto de vista funcional perfeita elas absorvem luz agora do ponto de vista estrutural se a gente for pensar e aí eu vou explicar um pouquinho melhor aonde eu quero chegar pensem no grânum naquele disco naquele saco onde nós estamos passeando naquela superfície que nós vimos tem aquelas proteínas todas ali aquelas enzimas todas trabalhando o fotossistema está ali fotossistema 1 fotossistema 2 estão absorvendo energia luminosa tá e aonde que estão os pigmentos aonde que estão os pigmentos ali naquele grano em que lugar estão no meio da membrana entre os lipídios estão soltos por cima da membrana tilacoide ali o que que vocês imaginam ou estão dentro no interior dessas proteínas aqui do fotossistema 1 e do fotossistema 2 o que vocês acham pode falar Laura estão dentro do fotossistema 1 e do fotossistema 2 exatamente as clorofilas e esses pigmentos todos aqui eles estão dentro desses fotossistemas aqui estão no meio estão ali no meio da estrutura proteica estão inseridos vamos dizer assim entre as alfa hélices e as beta folhas dessa estrutura proteica que vocês estão vendo aqui deixa eu mostrar isso pra vocês ao vivo e a cores literalmente deixa eu sair daqui um pouquinho vocês provavelmente vão continuar vendo minha tela deixa eu ver aqui agora cadê a aqui olha só vamos começar pelo fotossistema vamos ver aqui qual que está aqui o fotossistema 1 então vamos começar pelo fotossistema 1 que é essa estrutura aqui tá eu vou abrir o Pymol aqui que é aquele programinha pra gente visualizar as proteínas e essa imagem também foi feita por mim eu capturei a estrutura e fui colocando as corzinhas nela aqui então o que vocês estão vendo aqui eu me orgulho bastante disso também tem que vender o peixe de vez em quando brincadeira mas olha só então olha só o que vocês estão vendo aqui isso aqui é a representação daquela proteína do fotossistema 1 vejam esse monte de alfa-hélices aqui que vocês estão vendo aqui tem um monte de alfa-hélices aqui deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês verem todas elas coradas aqui nessa cor meio dourado aqui e aí vocês estão vendo esse monte de moléculas coloridas aqui que é o colorido de cores diferentes de rosa lilás amarelo laranja verde azul que que são essas moléculas todas aqui gente os pigmentos os pigmentos todos aqueles pigmentos que eu comentei pra vocês eu colori eles aqui com cores diferentes pra facilitar a visualização mas por exemplo a maior parte dos pigmentos que estão aqui são clorofilas por isso que os vegetais são verdes até o Vitor botou aqui por isso que elas são verdes ali tem essa relação exatamente porque essas proteínas como elas estão com esses pigmentos inseridos no meio delas aqui no caso fotossistema 1 e a maior parte desses pigmentos são clorofilas elas tem aquela coloração verde ali que vocês viram na imagem e aqui eu vou aproximar e vamos literalmente entrar no meio aqui tudo isso que vocês estão vendo em rosa é a estrutura química dos pigmentos aqui está uma clorofila linda aquele grupamento que eu falei pra vocês que tem o magnésio no meio aqui está o magnésio em verde e aqui estão os anéis todos que eu comentei pra vocês esse anel aqui tem dupla ligação esse anel aqui tem outra dupla ligação esse anel tem outra dupla ligação e esse anel tem outra dupla ligação e aqui o que está em azul gente são nitrogênios são átomos de nitrogênio que se coordenam aqui pra manter esse magnésio no meio aí eu deixo fazer uma pergunta pra vocês agora por que será que é tão importante a adubação nitrogenada onde que vai esse nitrogênio vai pros aminoácidos das proteínas vai pros ácidos nucleicos lá nos nucleotídeos nas bases nitrogenadas e vai pra onde também pros pigmentos pra clorofila a clorofila aqui ó tem um dois três quatro nitrogênios nesse centro aqui coordenando esse magnésio se não tiver nitrogênio disponível a planta não sintetiza a clorofila por que que quando a gente coloca ureia vou dar um exemplo agora no início do verão coloquei ureia na grama aqui na frente de casa pá veio um verde extremamente intenso escuro bonito assim né aquela grama bem vistosa por que será porque a grama tinha nitrogênio pra sintetizar a clorofila e sintetizou aumentou muito a síntese da clorofila e aumentou obviamente a taxa fotossintética daquela da grama aqui na frente de casa então esses elementos estão aqui ó estão aqui nessa imagem e se a gente se afastar de novo aqui ó vamos botar aqui eu tô vendo de cima esse fotossistema tá gente aqui a luz solar estaria justamente batendo aqui em cima como vocês estão vendo aqui se eu botar ele de lado ó aqui ó aqui ele tá de lado ó aonde que estaria passando aqui a bicamada lipídica da membrana antilacóide exatamente aqui ó nessa região aqui tá os os feixos luminosos né os fótons de luz estariam incidindo aqui nessa parte de cima e a membrana antilacóide estaria passando aqui no meio ó aqui assim tá e notem a quantidade aqui ó de pigmentos que tem nessa proteína nessa enzima tá e aqui embaixo aqui essa parte de baixo aqui é o sítio catalítico desse fotossistema 1 tá ali também ó tem dois cofatores aqui ó dois cofatores aqui ó aqui tem um um sítio catalítico com um cofator e ali um sítio catalítico com outro cofator deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês aqui ó agora girei tudo aqui de lado aqui aqui tem um cofator e aqui tem outro cofator isso aqui é aquela imagem representativa que a gente tem assim com as alfa-hélices e beta-folhas mas eu poderia por exemplo mostrar pra vocês essa proteína como um todo toda ela como é que ela é tridimensionalmente como é que ela é se a gente conseguisse visualizar ela ao vivo assim deixa eu colocar aqui pra vocês surface vai demorar um pouquinho pra ele pensar até carregar todas as informações mas essa é essa é a forma tridimensional dessa proteína ah gente essa é a forma que ela tem ó aqui é a forma do fotossistema vejam que ela tem tem espaços aqui no meio ó extremamente grandes assim preenchidos pelos pelos pigmentos ó e aqui é a parte de cima dela ó tem inclusive tem buracos aqui ó tem espaços nela aqui que não são preenchidos justamente pra facilitar a penetração da energia luminosa e a e essa energia atingir todos esses pigmentos que tem aqui e essa parte baixa que é o sítio catalítico dela tá isso que eu tô mostrando pra vocês aqui gente só pra vocês terem uma ideia há 10 anos atrás isso aqui era impossível a gente não não tinha essas imagens como vocês estão vendo aqui isso aqui é extremamente recente ah são de trabalhos de artigos científicos publicados recentemente ah então eu aprendi o fotossistema como sendo uma bolinha eu me lembro que o meu professor desenhou no quadro lá fotossistema 1 botou uma bolinha fotossistema 2 um retângulo ah e era isso isso era a enzima ah agora não agora a gente já conhece a estrutura tridimensional de cada uma dessas enzimas ah beleza ah esse programa Vitor tu pode baixar ele gratuito ah pi mol se chama p y mol ah e aí as estruturas tridimensionais vocês buscam no pdb ah ou vai aqui em file ah get pdb aqui e aí vocês colocam a as quatro a identificações do pdb e vocês conseguem ah consegue Laura consegue não sei se é isso que tu tá comentando do programa de baixar ele desculpa eu apertei entre sem querer ali até apaguei ah tá eu ia perguntar se não é só pra macbook não não ele tem pra windows também tem pra windows pra linux e pra e pra mac ah a única coisa que tu precisa fazer um cadastrinho ali de colocar o nome o e-mail enfim e aí tu pede uma licença education ah uma licença educacional e tu fica com ele acho que por seis meses não me lembro agora com todas as funções liberadas ah ele faz muito mais do que isso que eu tô mostrando pra vocês ah tem milhões de funções essa visualização que vocês estão vendo aqui vocês conseguem fazer também direto no site do pdb ah deixa eu mostrar aqui pra vocês deixa eu entrar aqui ah 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 pdb ah se vocês colocarem deixa eu só pegar aqui a a sigla dele o pdb id 6igz se vocês colocarem essa siglazinha aqui ó e dá enter vai aparecer ele aqui ó ah e aí vocês clicam nessa aba aqui ó 3d view não sei se ele vai carregar aqui no meu porque eu tô pelo wi-fi talvez ele demore um pouquinho pra carregar vamos ver como é uma proteína muito grande uma mega proteína e aí vai ó aparece aqui ó e aqui vocês conseguem mexer ele também ah conseguem visualizar ele não precisa instalar nada nenhum programa ah e aqui em cima vocês tem ó a sequência de aminoácidos dele ah e vocês conseguem destacando aqui ó cada aminoácido e vai aparecendo na molécula os aminoácidos que vocês estão destacando aqui e aqui do lado vocês tem um menu gigantesco aqui de informações que vocês conseguem trocar visualização consegue mudar as cores enfim exportar a figura pra ah quero usar pra fazer uma apresentação um powerpoint da vida alguma coisa assim tá então vocês conseguem fazer só pra vocês terem uma ideia ó gente ele tem 756 aminoácidos tá é uma proteína muito grande muito grande tá vocês conseguem dar zoom fazer uma série de coisas aqui pelo PDB pelo site dele também eu uso o paimol porque daí eu consigo fazer algumas coisas que o paimol permite fazer e o PDB aqui não tá que daí já são coisas mais refinadas assim ah quero destacar o sítio catalítico quero mudar as cores dos aminoácidos do sítio catalítico quero mudar as cores de um cofator alguma coisa assim então eu uso o paimol mas aqui dá pra fazer tranquilamente tem um videozinho no youtube do próprio PDB explicando todas essas funções aqui pra que serve cada uma delas mas é bem intuitivo assim tu vai mexendo e vai meio que na tentativa e erro assim vai descobrindo como é que funciona tá muito bem gente então esse aqui é o fotossistema 1 ah já o fotossistema 2 deixa eu abrir aqui ele é maior do que o fotossistema 1 ah deixa eu fechar aqui e abrir o outro arquivo ah ele é maior o fotossistema 2 é maior do que o fotossistema 1 aqui ó aqui ele tá de novo ele tá numa vista superior aqui eu vou botar ele de lado aqui ó virar aqui ele tá de cabeça pra baixo virar ele ó aqui é uma vista superior ele é maior ele tem mais subunidades do que o fotossistema 1 ah dá pra ver aqui ó aqui tem uma subunidade que se repete aqui ah na verdade esse fotossistema 2 ele é são duas grandes subunidades espelhadas ah essa parte aqui é esta aqui e essa outra aqui ó toda é exatamente essa aqui só que uma a imagem da outra no espelho tá mesma coisa formado por uma cadeia proteica tá e vários pigmentos só que tem um detalhe esse fotossistema aqui tem duas coisas muito importantes nele que eu quero ver se eu consigo destacar aqui ó bem aqui ó vocês estão vendo que aqui tem um centro com um cofator e aqui tem outro centro com outro cofator aqui tem a mesma coisa ó aqui tá aparecendo um e o outro deve estar escondidinho aqui em algum lugar lá embaixo ó vocês estão vendo ah aqui atrás ó tá deixa eu dar um zoom aqui ver se aparece ah o zoom ficou pior ah deixa eu voltar aqui de novo tá mas são dois dois centros catalíticos ah um aqui o outro aqui nesta parte aqui neste lado e os outros dois um aqui e o outro aqui neste outro lado esses dois centros aqui no fotossistema 2 são o que a gente chama de centros de reação ah é ali gente que vai acontecer a quebra da molécula de água e a liberação do oxigênio ah é neste fotossistema 2 aqui daqui a pouquinho eu vou explicar isso pra vocês melhor ah mas ele é um ele é maior que o fotossistema 1 ah também tem uma composição bastante diversa aqui de pigmentos e proteínas ah essa parte aqui do fotossistema 2 esta aqui e essa aqui é aquele complexo antena que eu comentei pra vocês o LHC2 ah ele tá inserido aqui dentro do fotossistema ah vou virar ele de lado aqui pra gente ver ele ó ele é bem maior ah olha os centros aqui ó agora aqui dá pra ver bem aqui tem os dois centros os dois sítios catalíticos que eu comentei e aqui tem outro ah isso aqui gente são dois centros que tem vários cofatores aqui que são são os íons magnésio que são justamente responsáveis pela hidrólise da água ah aqui dentro acontece a reação bioquímica mais fantástica na minha opinião na face da terra que é uma molécula conseguir hidrolisar a água né quebrar a molécula de água que é o que esse fotossistema faz ah então é também ó proteína gigantesca ah deixa eu botar ver se eu consigo botar a visualização em 3D dela aqui vai demorar um pouquinho até ele processar dá pra gente contar uma piada nesse meio tempo então ó aqui tá a visualização tridimensional dessa proteína ela é gigante gente gigante gigante tem uma quantidade gigantesca aqui de aminoácidos deixa eu só ver quantos aminoácidos tem aqui ó vamos lá são várias subunidades eu teria que contar todas as subunidades mas uma proteína aqui uma delas tem 466 a outra tem 4 vamos ver aqui 346 a outra aqui que é amarela tem 346 789 e assim por diante essa proteína aqui com certeza tem mais de mil e poucos aminoácidos ah é gigantesca ah muito grande mesmo ah e é uma das enzimas mais fantásticas que eu que eu conheço assim na face da terra por ter essa capacidade de hidrolisar a molécula a molécula de água tá muito bem então deixa eu fechar o paimol aqui e a gente voltar lá para os nossos slides tá então aqui está o fotossistema 2 que eu comentei para vocês acabei de mostrar para vocês uma visão superior dele visão lateral essas imagens aqui fui eu que fiz também e esse complexo né fotossistema 2 esse super complexo enzimático que ele é muito grande ah ele tem aquela composição que eu mostrei para vocês ah ele tem aqui um complexo antena e um core aqui né que é um o centro dele aonde ficam os dois centros de reação aqui e aqui ah e é justamente ali que vai acontecer toda a quebra da molécula de água tá que a gente já vai comentar como é que isso funciona tá muito bem dito isso explicado né como que o que que são essas enzimas que participam dessa primeira etapa da fotossíntese né que são os fotossistemas que a gente acabou de comentar fotossistema 1 fotossistema 2 né que contém os pigmentos né o citocromo B6F que a gente vai falar dele daqui a pouquinho ATP sintase né o complexo antena que o LHC2 que tá dentro do fotossistema 2 mas ele também tá separado né se a gente for ver como é que essas enzimas estão distribuídas pela membrana de lacoide esse aqui é uma imagem aqui tá o artigo tá se vocês quiserem consultar isso aqui é uma 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 reconstruída né a partir de um cloroplasto de espinafre tá o espinafre é um uma planta modelo bastante utilizado tá então aqui eles reconstruíram como é que tá a ordem e a sequência dessas enzimas todas lá na membrana de lacoide a membrana de lacoide tá aqui representada em verde nesse verde mais ervilha aqui tá aqui tem outra membrana de lacoide aqui tem outra e aqui tem outra tá aqui tá ali o grano ó esse aqui é um pedacinho do grano essa aqui seria uma membrana de lacoide que liga essa pilha de granos aqui com uma outra pilha e aqui em cima um outro grano tá vocês vejam que elas estão dispostas numa determinada ordem tá o fotossistema 1 muito próximo da tp sintase muito próximo do citocromo b6f tá próximo de outra tp sintase próxima de um fotossistema 1 de novo depois eu vou encontrar aqui os complexos antena os lhc tá muito próximos e intimamente grudados no fotossistema 2 depois um outro complexo antena um outro fotossistema 2 aí um monte de fotossistema 2 e complexo antena depois um fotossistema 1 citocromo b6f e atp sintase tá essa disposição aqui gente tem uma razão de ser tá ela tem um porquê de ser assim tá e o porquê é justamente a explicação de como é que funciona esta primeira etapa da fotossíntese tá o que que acontece nessa primeira etapa da fotossíntese então vamos lá tá esta primeira etapa da fotossíntese só pra relembrar são as reações dependentes da energia luminosa aonde a energia luminosa é necessária pra sintetizar essas duas moléculas aqui o NADPH e o ATP tá e hidrolisar a molécula de água então é isto que acontece durante essa fase dependente de luz da fotossíntese e tudo isso acontece justamente com essas cinco enzimas que nós acabamos de comentar tá muito bem como é que isso funciona do ponto de vista bioquímico tá vamos aumentar essa regiãozinha aqui que são essas cinco enzimas aqui que eu tinha acabado de mostrar no slide anterior tá e vamos ver isso num vídeo tá vou mostrar um vídeo pra vocês mostrando como é que isso acontece tá então vamos lá eu vou pausar o vídeo pra gente poder identificar cada uma das coisas que a gente comentou tá então olha só aqui de forma muito esquemática tá representado o fotossistema 2 tá esta enzima aqui que é o citocromo B6F o fotossistema 1 uma outra enzima que não apareceu que não apareceu ali que é a NADPH redutase e aqui a nossa ATP sintase tá e esses raios luminosos que vocês estão vendo aqui são os fótons que estão incidindo nesses fotossistemas tá e por mais que o fotossistema 2 seja o segundo tá pelo nome fotossistema 2 ele é o primeiro a funcionar na fotossíntese tá ele é o primeiro a trabalhar na fotossíntese tá ele só recebeu o nome de fotossistema 2 porque ele foi descoberto depois do fotossistema 1 e aí depois que se descobriu o fotossistema 2 e se deu o nome de fotossistema 2 se percebeu que ele era o primeiro a funcionar e o fotossistema 1 era o segundo a funcionar e aí ficou essa confusão né de primeiro e segundo tá beleza então vamos lá então olha só os fótons aqui estão incidindo sobre os fotossistemas tá e estão sendo absorvidos aqui pelos pigmentos os pigmentos aqui estão representados por essas bolinhas que vocês estão vendo aqui tá então os fótons estão incidindo ali tá nos pigmentos e estão sendo absorvidos por esses pigmentos deixa eu abrir um pequeno parênteses pra vocês agora tá que eu quero fazer uma pergunta do ponto de física como que vocês acham que uma uma substância química uma molécula por exemplo que nem um pigmento ele absorve energia luminosa como é que ele absorve como é que essa energia fica retida na molécula o elétron é citado né pela onda curta que chega do sol exatamente Laura ah então vocês devem lembrar talvez lá no ensino médio de uma coisa chamada efeito fotoelétrico não sei se vocês lembram disso mas é basicamente o seguinte vocês tem os elétrons girando em volta do núcleo ali na eletrosfera então eles estão dispostos naquelas várias camadas né de elétrons que nós temos nos átomos ah então quando o fóton de luz incide ele é absorvido pelo elétron ah ele literalmente é absorvido pelo elétron ah e quando esse elétron absorve essa energia do fóton luminoso ah ele ganha energia ele fica mais energético consequentemente ele troca de camada ah esse ganho de energia nós chamamos de excitação ah o elétron fica mais excitado como ele fica mais energético ele consegue trocar de camada ele pula para uma camada mais externa ah por que gente o que que faz com que aquele elétron esteja numa camada ah específica ali do do átomo ah a energia que ele tem se ele tiver mais energia ele consegue se distanciar mais do núcleo ah se ele tiver menos energia ele vai ser atraído mais para o núcleo e vai ficar nas camadas mais internas se ele tem muita energia ele vai conseguir ficar nas camadas mais externas ah essa é a lógica por trás da distribuição dos elétrons em camadas ah quando o fóton incide nesse elétron ele ganha energia ganhando energia ele pum salta para uma camada mais superior ah agora imagine isso acontecendo em vários elétrons ao mesmo tempo ah o que que aconteceria ah com os elétrons que estão nas últimas camadas desse átomo e receberam um fóton de luz eles vão parar onde gente eles vão para onde não tem mais camada eles estão na última camada do átomo eles vão para onde a Mariana colocou ali um salto quântico ah exatamente isso a Mariana o salto quântico é justamente essa troca de camada mas a pergunta é e os elétrons que estão nas últimas camadas vão para onde eles literalmente gente saltam fora da molécula pode falar Laura eu me atravessei aqui na hora que tu foi falar eu sei que os fitotromos acabam roubando eles entre atos acabam carregando eles isso é que como uma brincadeira ele pega pegue leve quase isso pegue leve exatamente os elétrons das últimas camadas quando eles absorvem essa quantidade de luz eles absorvem essa quantidade de energia eles saltam para fora do átomo e acabam gerando uma corrente elétrica o que é uma corrente elétrica gente um fluxo de elétrons a corrente elétrica que passa nos fios da nossa casa aqui é um fluxo de elétrons eles estão correndo entre os átomos que compõem aquele fio aquele fio de cobre de sei lá o que enfim então cria uma corrente elétrica e esses elétrons que estão literalmente saltando fora dos pigmentos aqui e aí a ideia do pigmento é essa o pigmento absorve energia por que ele absorve porque os elétrons desse pigmento estão absorvendo a energia luminosa e estão saltando para fora desse pigmento alguém tem que pegar esses elétrons quem pega esses elétrons é esta proteína pequenininha aqui que está aqui do lado do fotossistema que está aqui do lado do fotossistema e é exatamente isso que o vídeo vai mostrar então o que vai acontecer tem vários fótons de luz ali sendo atingindo os pigmentos e esses ezinhos negativos aqui são os elétrons que estão literalmente saltando fora estão saltando fora esses elétrons vão ser transferidos gente para essa proteína carreadora aqui que vai levar esses elétrons para o citocromo B6F é um fluxo de elétrons gente é uma corrente de elétrons e é exatamente essa a explicação de por que que a fotossíntese transforma energia luminosa em energia química energia química é fluxo de elétrons é corrente elétrica então exatamente esse é o papel do fotossistema o fotossistema pelos seus pigmentos todos está absorvendo essa energia luminosa e está criando esse fluxo de elétrons que está sendo carregado aqui por essa proteína chamada de plastocyanina desculpa plastocinona plastocyanina é essa segunda aqui plastocinona que vai levar do citocromo do fotossistema 2 desculpa para o citocromo B6F e vão literalmente descarregar aqui voltar um pouquinho aqui esse essa plastocyanina vai descarregar os elétrons aqui no citocromo B6F tá muito bem beleza tá claro isso agora eu vou fazer uma pergunta para vocês tá ok tem uma pergunta tá mas olha só se esses elétrons aqui eu acabei de dizer para vocês que esses elétrons aqui saíram destes pigmentos aqui do fotossistema 2 e estão sendo carregados aqui para o citocromo B6F significa dizer que esses pigmentos aqui do fotossistema 2 perderam elétrons né concordam esses pigmentos aqui perderam elétrons beleza ah e não são os elétrons que são compartilhados nas ligações químicas entre os átomos desse pigmento são né fala Pedro não eu ia concordar que era ah tá então são esses elétrons que são compartilhados para formar as ligações entre os átomos né desses pigmentos tá se esses elétrons estão indo embora o que que está acontecendo com essas ligações químicas elas estão se desfazendo se a gente não repor esses elétrons o que que vai acontecer com esses pigmentos gente eles vão na linguagem popular queimar ah eles vão ser queimados pela pela luz solar por quê porque eles vão perder tanto elétrons tantos elétrons ali que as ligações químicas vão começar a se desmontar e eles vão literalmente se degradar ah os pigmentos vão ficar queimados ah vão se degradar e aí a fotossíntese já era ah aí já era então nós precisamos repor esses elétrons ah e aí que entra a coisa mais bela que eu já vi na face da terra em termos de reação química ah uma enzima o fotossistema dois ah vai arrancar elétrons adivinhem de qual molécula uma molécula bastante simples absorvida pelas raízes das plantas água água ah água então olha só gente o que que esse aqui está molécula de água ah o que que este fotossistema aqui vai fazer para repor todos os elétrons que os seus pigmentos perderam lá no sítio catalítico que tem aqui embaixo aqueles sítios catalíticos que eu mostrei para vocês naquela imagem anterior ah a água vai entrar nesse sítio catalítico e vai literalmente ser hidrolisada vai ser rompida a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio e é isso que o vídeo vai mostrar aqui então a água vai até o sítio catalítico a ligação entre os hidrogênios aqui e o oxigênio é quebrado e é liberado o que gente elétrons para repor os elétrons que o fotossistema perdeu e esse oxigênio fica aqui guardadinho ali no sítio catalítico até chegar uma segunda molécula de água que vai aparecer aqui embaixo liberando ops agora fiz cacaca aqui vamos lá de novo aqui aqui ó liberando mais elétrons para este fotossistema e liberando o segundo oxigênio para formar o gás oxigênio então gente o oxigênio formado na fotossíntese não é o objetivo da fotossíntese ele é um resto da fotossíntese o objetivo da fotossíntese é gerar esse fluxo de elétrons que nós estamos vendo aqui esse é o objetivo da fotossíntese só que para evitar que esse fotossistema aqui tenha os seus pigmentos queimados por falta de elétrons esse fotossistema encontrou uma saída na natureza que é hidrolisar a molécula de água por isso que se não houver água disponível no solo a fotossíntese fica prejudicada como é que a planta vai fazer fotossíntese se não tem água como é que ela vai repor esses elétrons aqui não tem como repor não tem como repor e outra coisa que é importante também esses sítios catalíticos aqui só conseguem quebrar a molécula de água e liberar o oxigênio aqui porque eles tem íons magnésio no seu interior então se não tiver esse micronutriente disponível no solo a fotossíntese também vai estar prejudicada também vai estar prejudicada entenderam gente ficou claro isso eu acho fantástico esse mecanismo é um dos mecanismos biológicos mais fantásticos para mim que existe na faixa Terra muito bem então seguindo adiante nós paramos aqui a plastoquinona transferindo os elétrons para o citocromo B6F ela transfere os elétrons e volta aqui para o fotossistema para buscar mais elétrons só que quando este citocromo aqui recebe esses elétrons recebe esses elétrons que estão vindo daqui ele vai fazer uma coisa esses elétrons vão mudar a conformação desse citocromo vão mudar a forma tridimensional dele e vão fazer com que ele transporte para dentro aqui para dentro do tilacoide para dentro daquele lúmen para dentro do saco da membrana tilacoide hidrogênios prótons que estão aqui nessa forma de H+. deixa eu voltar aqui o videozinho vamos lá de novo plastoquinona transferiu os elétrons para o citocromo os elétrons chegaram no citocromo quando esses elétrons estiverem ali esse citocromo muda sua conformação e transporta prótons hidrogênios H+, da parte de fora da membrana tilacoide para dentro do grano para dentro do nosso saquinho então esses prótons entram e vai se acumulando aqui embaixo gente uma quantidade muito grande de prótons porque isso aqui não para isso aqui não para a plastoquinona aqui está sempre transferindo elétrons aqui para o citocromo B6F então ele está sempre transportando prótons aqui e esses elétrons que estavam aqui vão ser transportados pela plastocianina para o próximo fotossistema que é o fotossistema 1 então de novo todo o processo agora deixa eu voltar aqui de novo só para vocês verem todo o processo novamente e aí agora a plastocianina vai transferir esses elétrons aqui para o fotossistema 1 para o primeiro fotossistema muito bem notem o seguinte esse citocromo B6F aqui acumulou um monte de prótons aqui estão vendo esse monte de bolinhas de H+, aqui então dentro do grânum ali está extremamente ácido porque tem muito H+, ali dentro tem muito H+, ali dentro e aí entra então a nossa enzima ATP sintase esta enzima vai fazer o seguinte ela vai permitir que esses hidrogênios passem de volta para este lado de cada membrana ou seja para o lado de fora do grânum tem um canal aqui nessa enzima que permite com que esse H+, volte para cá e quando esse H+, voltar vai fazer essa enzima aqui girar sua conformação e sintetizar o ATP sintetizar o ATP que é um dos produtos sintetizados nessa primeira parte aqui da fotossíntese vamos ver esse processo agora acontecendo como um todo então olha só os H+, passam e estão saindo lá do outro lado e para cada grupinho vou voltar aqui um pouquinho deixa eu seguir aqui depois eu mando o YouTube desse vídeo aqui para vocês visualizarem também no YouTube ele como um todo então olha os H+, passando e a enzima lá sintetizando ATP ADP virando ATP ATP agora não apareceu mais vou voltar aqui de novo voltei menos do que eu queria vamos voltar um pouquinho mais agora voltei demais observe lá de novo ADP virando ATP então é isso que vai acontecer aqui com esses H+, acumulados aqui pelo citocromo B6F beleza mas ainda não expliquei para vocês o que acontece com os elétrons que são transferidos agora aqui para o nosso fotossistema 1 que vieram do citocromo B6F passaram pela plástocyanina e são transferidos aqui para o citocromo ou para o fotossistema 1 desculpa muito bem então vamos lá os elétrons vão chegar aqui e vão ser descarregados só que esses elétrons aqui agora são elétrons com baixa energia eles já passaram por um monte de enzimas ali e foram meio que perdendo um pouco dessa energia qual é o papel do fotossistema fotossistema 1 desculpa energizar de novo esses elétrons como que ele faz isso absorvendo novamente energia luminosa então esses elétrons aqui vão absorver energia luminosa vão ser energizados novamente e aí vão ser transferidos para a última enzima desta etapa aqui da fotossíntese que é a NADPH redutase o que esta enzima vai fazer vai fazer o seguinte vai receber os elétrons com alta energia do fotossistema 1 e vai transferir esses elétrons para uma última molécula um aceptor final desses elétrons que é o NADP então o NADP vai chegar aqui vai entrar no sítio catalítico desta enzima chamada NADP redutase vai receber esses dois elétrons e junto com esses elétrons essa enzima vai pegar um H+, que está aqui que passou pela TP sintase lembram? o H+, que passou pela TP sintase aqui do lado vai vir até aqui e vai se juntar com esses elétrons e vai formar então NADPH então é exatamente isso que vai acontecer os elétrons e o hidrogênio que não apareceu aqui mas ele está ali confie em mim vai se juntar então com os elétrons e o NADP formando o NADPH e aí então nós concluímos essa primeira etapa da fotossíntese aqui agora nós vamos ver todo o processo acontecendo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo começando lá com a água tudo está acontecendo simultaneamente gente e o mais importante de tudo quais são os produtos dessa primeira fase da fotossíntese NADPH e ATP é para isso que todas essas reações aqui existem para sintetizar NADPH e para sintetizar ATP porque a segunda fase da fotossíntese vai utilizar esse NADPH e esse ATP para poder sintetizar a glicose então esses dois produtos aqui são essenciais para a segunda fase da fotossíntese então aqui ele vai sair agora do tilacoide ali vai sair para fora e vai mostrar o que sobrou aqui da primeira etapa da fotossíntese muito ATP e muito NADPH dentro do estroma do cloroplasto então o estroma está lotado de ATP e NADPH sintetizados nessa primeira etapa da fotossíntese tá entenderam gente tá claro isso conseguiram entender estão com alguma dúvida perguntas muito bem essa imagem aqui é digamos a representação em 2D disso tudo que eu acabei de comentar para vocês não vou me deter nela fiquem só no vídeo que acho que o vídeo está bem explicado está bem detalhado ali etapa por etapa que essa imagem aqui enfim eu aprendi com isso aqui em 2D em vez de aprender no video muito bem então gente qual foi o papel dessa primeira etapa da fotossíntese dessas reações dependentes de energia luminosa sintetizar uma grande quantidade de NADPH e uma grande quantidade de ATP e deixar isso disponível no estroma do cloroplasto e para isso acontecer para a síntese de NADPH acontecer e para a síntese de ATP acontecer os fotossistemas o fotossistema 2 teve que hidrolisar a água para poder repor os elétrons necessários para este fluxo de elétrons e consequentemente como o resto como sobra da fotossíntese acabou liberando um pouquinho de oxigênio um pouquinho não bastante oxigênio a segunda etapa agora é justamente utilizar esse NADPH e este ATP aqui para transformar o CO2 em glicose que é o que a planta quer ela quer um composto orgânico como a glicose para sintetizar todos os outros componentes que ela necessita proteínas lipídios carboidratos aminoácidos enfim vitaminas coenzimas tudo que ela vai necessitar necessitar certo? muito bem essa segunda etapa aqui que é a fixação do CO2 nós vamos ver na segunda-feira nós vamos seguir discutindo isso na segunda-feira sincronamente sincronamente não tem como explicar isso aqui por um vídeo eu prefiro ir explicando ir conversando e a gente ir entendendo juntos tá bom? muito bem